Sabe o que é o meu convite? Venham passear, venham visitar a Costa Brava. Claro que está em plena promoção, tem vestidos lindos, inclusive esse que eu estou aqui é da Farm, com 30% de desconto à vista e 20% de desconto à prazo. Olha, para vocês terem uma ideia, eu estava selecionando uns vestidos desse aqui que eu amei de paixão, sabe o quanto que sai no prazo? Esse aqui na verdade é um macacãozinho. R$69,90. Não, tem preços aqui imperdíveis de grifes que você só encontra na Costa Brava. Grifes cariocas, paulistanas e tudo mais. E além de tudo, de você conseguir um vestido lindo, novo, para qualquer ocasião, você também pode se preparar para o Volta às Aulas, mas com estilo, né? Por exemplo, quem não quer ter uma mochila daqui para ir para o Volta às Aulas? Ou uma mochila, ou para colocar os lábios, um estojo, ou um fichário. Tem vários tipos de mochila. Tem, inclusive, mochila, gente, de rodinha. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tem de rodinha da Kipling. Bom, o diferencial da Costa Brava, se você comprar na Kipling aqui, que é preço tabelado, aqui você tem desconto e ainda pode dividir. É, e aqui você pega, você vê, você sabe o que está levando, né? E você está comprando na sua cidade. É, aqui na Costa Brava você está valorizando a sua cidade e se valorizando. E valorizando o que você compra. Eu estou dando a dica da Kipling. Mas chegaram outras mochilas super tops, com preços imperdíveis. Vamos lá? Olha aqui, a marca é a Jan Sport, que é uma marca importada. Olha as estampas que tem. Eu estava aqui olhando, olha, difícil escolher a estampa. R$ 149,90 ou R$ 6,00, sabe de quanto? R$ 24,90. Você compra uma mochila top, importada, arrasa e paga pouco, muito pouco aqui na Costa Brava. Mas chegou mais novidade, vamos ver, vamos descer aqui. Vem cá, Thiago. Bom, e aqui no meu canto preferido da Costa Brava, eu fiquei logo ali atrás do câmera, está a Cindy Melissa, a Cindy Melissa. Tem também as promoções, né? Propoções em roupas e tudo mais. Mas hoje eu quero mostrar para vocês a promoção em Kedis. Tudo com 30% desconto. Olha só. O Kedis super fashion, para usar com vestidinho, shortinho, do jeito que você quiser. Você paga muito barato. Tem desde os de amarrar até esses outros. Olha esse aqui, que lindo. Não, gente, muitos Kedis lindos. E bem aqui do lado do Kedis, uma super novidade. Se você é daquelas que gosta de novidades na área de cosméticos, acredita que você pode fazer alguma diferença no seu rosto, na sua pele, a Costa Brava trouxe produtos novíssimos, importados também. Olha só. Tem coisas, por exemplo, que eu achei super prático, diferente. Esse aqui, olha, é para cravos e espinhas. Você coloca no rosto, no nariz, por exemplo. Eu sei que a gente colocou. A hora que tira a máscara, sai tudo na máscara. Olha que bacana. Esse também é um creme para espinhas e cravos. Esse aqui, olha, é para esfoliar os pés. São tudo produtos diferentes, com preços ótimos. Tem antioxidante, tem cremes. Olha, muita coisa de frutas, muita coisa diferente. Olha isso aqui, para quem tem aquela tradicional olheira, né? Mesmo quem não tem, tem um dia que acorda com olheira, tem que ir numa festa. Isso aqui você coloca, some a olheira. Olha, que bacana. Esse aqui, sabe aquelas ruguinhas que a gente tem em volta da boca, que o pessoal fala que é o código de barra? É, quer acabar com a gente? Isso aqui tira, olha, não precisa nem fazer botox, gente. Você usa, tem uma máscara de ovo perfeita, é um mousse, né? E tem também, olha que fofo. Batom? Batom, olha aqui para você carregar na bolsa. Para você dar de presente. Preços incríveis. É isso aqui da Costa Brava. Costa Brava é assim, cheia de novidades e cheia de promoções. Olha, um detalhe. Eu estou mostrando as promoções, eu vou mostrando para os homens também, em volta das aulas e tudo mais. A Costa Brava é como você, como eu, como a gente. Também pesquisa na internet. É, e nessa pesquisa, o que a Costa Brava garante? Garante preço igual ou menor. Se você comprovar que o preço que você achou, com produtos originais de qualidade igual aqui, a Costa Brava cobre. Ah, mas tem que comprovar, claro. Olha aqui para os homens, então, muitos tênis, sapatênis, mochilas lindas masculinas, olha isso aqui. Olha uma mochila dessa, valoriza o homem, né? O menino que foi para a escola e tudo mais. Acabou de chegar a nova coleção da New Balance. Lembrando que aqui na Costa Brava tem tênis a partir de R$99,90, viu gente? Tênis de qualidade, de marca, ideal para a sua volta às aulas, ou para a sua viagem, para o seu dia a dia. E para combinar com os jeans masculinos, que estão com 30% de desconto. Aliás, tem muita coisa com 30% de desconto aqui na Costa Brava. Tem que vir passear, olhar, perguntar, experimentar. É verdade. Para combinar com esses jeans, que estão com 30% de desconto, olha quantos polos, olha, polos, são tão bacanas, a qualidade é tão bacana, que todo mundo que compra, eu volto para comprar mais. E o preço, então, R$69,90, todas as cores, tamanhos, preço imperdível. Enfim, a Costa Brava tem tudo, mas tudo, 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 para te fazer ficar melhor, mais bonito, mais charmoso, mais para cima, né? Dá um up na tua vida. A Costa Brava que já dá um up na nossa cidade, valorizando a cidade, o centro, também pode dar um up na sua vida. A Costa Brava é aqui no centro de Mococa. É para você. Venha. Nós assistimos Tenda da Cida! Tenda da Cida!